Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, arroba Português com Letícia e conheça o nosso site, a plataforma Português com Letícia. Lá nós temos um curso completo de língua portuguesa, com videoaulas exclusivas, materiais didáticos, listas de exercícios, simulados, tudo para você se preparar da melhor forma possível para a sua prova. A aula de hoje é sobre formação de palavras. É um assunto que nós não tínhamos aqui no canal Português com Letícia. Aí nós gravamos para a plataforma portuguescomletícia.com.br e resolvemos juntar, unir o útil ao agradável, que era colocar uma aula sobre formação de palavras aqui no canal Português com Letícia e também mostrar para você como é, que tipo de conteúdo nós disponibilizamos lá na nossa plataforma. E esta aula sobre formação de palavras é um exemplo das aulas exclusivas que nós temos lá na plataforma portuguescomletícia.com.br E lá a gente tem também listas de exercícios, materiais de apoio, tudo para você aprender direitinho. Então fique aí com a aula sobre formação de palavras. Boa aula! Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui da plataforma Português com Letícia e hoje a nossa aula é sobre formação de palavras. Para entender os processos de formação de palavras, primeiro é necessário que a gente entenda um pouco sobre a estrutura das palavras. Então vamos falar um pouco sobre o que é radical, prefixo, sufixo, desinência e vogal temática. Primeira coisa, radical é a parte da palavra que contém o significado da palavra. Como na palavra amor. A palavra amor eu tenho aí como radical as letras A e M. Por quê? Porque todas as outras palavras que vão ser formadas a partir da palavra amor, elas vão conservar essa partezinha aí, o A e M, as letras A e M, que são consideradas o radical dessa palavra. Elas contêm o sentido original dessa palavra. Prefixo, prefixo é uma partícula que vem antes do radical. Então veja, o radical toda palavra tem que ter. Já o prefixo nem toda palavra vai ter, só as palavras que tem aí o prefixo. Então se, por exemplo, eu quero formar uma nova palavra a partir da palavra amor, eu coloco aí um prefixo, o des, por exemplo, que significa falta de, e aí a palavra vira desamor, ou desamor, né, que é como a gente fala, significando aí a falta de amor. Já o sufixo é a partícula que vem depois do radical. O sufixo, ele também forma uma nova palavra, assim como o prefixo, e aí eu coloquei o prefixo oso, que significa cheio de. Então, a partir da palavra amor, eu formei uma nova palavra, e essa palavra é amoroso. Amoroso significa cheio de amor. Note que os sufixos e os prefixos, eles têm o poder, eles têm a capacidade de formar uma nova palavra, atribuindo a essa palavra um novo sentido. Portanto, oso é o sufixo que eu coloquei aí na palavra amor para formar uma nova palavra, nesse caso, um adjetivo amoroso. Desinência, desinência é a flexão das palavras variáveis. Então, você sabe que as palavras, algumas palavras são variáveis, né, tem feminino, masculino, singular e plural. E essa partezinha da palavra que vai mostrar essa variação para a gente é a desinência. Por exemplo, aqui eu coloquei as palavras gato e gata. São duas palavras que são flexíveis, né, em gênero e número. Então, elas têm feminino, masculino, singular e plural. Gato, esse o indica que a palavra está no masculino. E o a do gata indica que a palavra está no feminino. Então, essas letras são desinências porque mostram aí a flexão dessas palavras que são variáveis. Isso é uma desinência nominal, porque eu estou falando aí de substantivos. E tem também a desinência verbal, que o verbo também é uma classe de palavras que se flexiona, né. Então, essa flexão do verbo, ela é estabelecida aí pela desinência verbal. Coloquei aí um exemplo também, que é o verbo amo, eu amo. Então, esse verbo está na primeira pessoa, do singular, do presente, do indicativo. E a letra nessa palavra que indica tudo isso é a letrinha O ali. Agora, se eu quero falar na primeira pessoa, do plural, do presente, do indicativo, nós amamos. A partezinha da palavra que vai indicar, para mim, essa flexão é o mos. O mos indica, então, que o verbo está conjugado na primeira pessoa, do plural, nós, do presente, do indicativo. Então, a desinência verbal e a desinência nominal, elas mostram aí para a gente a flexão das palavras variáveis. E aí, por último, a última parte da palavra, da estrutura da palavra, é a vogal temática. É a vogal que aparece após o radical. Então, aqui eu coloquei no exemplo, né, para seguir o mesmo exemplo dos outros, o verbo amar. A vogal temática é esse A que está aí em destaque. A vogal temática dos verbos, ela vai mostrar para a gente a conjugação do verbo. Se é um verbo de primeira conjugação, de segunda ou terceira conjugação, ou seja, primeira, aqueles terminados em ar, de segunda, os terminados em er, e de terceira, os terminados em ir, como amar, viver e partir, por exemplo. No caso do exemplo de cima, ali na desinência, amamos, eu destaquei só o mos como desinência. Por quê? Porque esse A que tem entre o radical e a desinência é justamente a vogal temática. Ela liga aí o radical à desinência. Então, a vogal temática, ela mostra, né, qual é a conjugação do verbo. Bom, agora que já entendemos sobre a estrutura das palavras, a gente vai para os casos de formação de palavras. Mas antes disso, você precisa se lembrar de que existem palavras primitivas e palavras derivadas. As palavras primitivas, elas não são, elas não se formam a partir de nenhuma outra palavra. É a partir das palavras primitivas que se formam novas palavras, outras palavras. Então, por exemplo, as palavras pedra, chuva e mar, elas são palavras primitivas porque elas não vieram de outras palavras. Já as palavras derivadas, elas formam-se a partir das palavras primitivas. Então, a gente acrescenta ali um prefixo ou um sufixo a uma palavra primitiva e pronto, forma-se uma nova palavra. Por exemplo, a partir da palavra pedra, que é uma palavra primitiva, eu posso formar outras palavras como pedreiro, pedraria, empedrar. A partir da palavra chuva, eu posso formar também outras palavras. Chuvoso, chuvisco, chuvarada. Esses são só alguns exemplos que eu coloquei aí, viu gente? Tem outros. A partir da palavra mar, eu posso formar palavras como maresia, mareado ou marinho. Beleza. Eu tenho, então, as palavras primitivas e eu já sei que eu posso formar novas palavras a partir dessas palavras primitivas. Eu coloco prefixos, sufixos e formam-se novas palavras. Agora, o que a gente vai estudar nesta aula, a partir de agora, são os processos de formação de palavras. Existem dois processos de formação de palavras, composição ou por derivação. Composição pode ser justaposição, aglutinação ou hibridismo. E derivação pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva ou imprópria. A gente vai ver cada processo de formação de palavras a partir de agora. Primeiro processo de formação de palavras. As palavras, elas podem ser formadas por composição. É a união de dois ou mais radicais. Então, eu pego um radical, pego outro radical e uno para formar uma nova palavra. Esse processo de composição, ele pode se dar de três diferentes formas. A primeira delas é composição por justaposição. É quando as palavras não sofrem alterações fonológicas. Ou seja, eu pego uma palavra, pego outra palavra e junto essas duas. E nesse processo de junção, não há perda de som de nenhuma palavra. Não há alteração fonética. Então, veja. O caso de pontapé. Eu peguei a palavra ponta, peguei a palavra pé. Juntei essas duas palavras. Virou pontapé. Virou uma nova palavra, mas não houve perda de som de nenhuma das duas palavras. Mesmo caso de bate-papo. Então, peguei a palavra bate, peguei a palavra papo. Essa palavra aí, pelas regras de hífen, né? Então, ela tem hífen. Então, é uma palavra composta, porque tem duas palavras. E é composta por justaposição, porque não há perda de som de nenhuma das duas palavras. Passatempo. Passatempo. Girassol. Girassol. E por aí vai. Então, essas palavras, elas foram formadas a partir desse processo. Composição por justaposição. Elas foram justapostas. Há outro processo de composição, que é a aglutinação. Nesse caso, as palavras também se unem. Elas são formadas a partir de mais de um radical. Entretanto, nessa união, nessa fusão de palavras, há aí uma alteração no som. É o caso de fidalgo, que é uma palavra formada a partir das palavras filho de algo. Filho de algo virou a palavra fidalgo e há a alteração de sons. Então, filho virou só fi. Filho de algo fidalgo. Então, por isso, esse processo de formação de uma nova palavra se chama aglutinação. As palavras aglutinaram-se e houve aí a perda de som de algumas delas. É o caso clássico. Planalto. Então, note que a diferença de justaposição para a aglutinação é justamente a alteração no som na hora de juntar as palavras. Há um terceiro tipo de composição, que é o hibridismo. O hibridismo é a junção de radicais de línguas distintas. Então, há aí a junção de dois radicais. E um vem de uma língua e outro radical vem de outra língua. Como é o caso de burocracia, que vem do francês e do grego. Televisão, que vem do grego e do latim. Nós temos muitas palavras híbridas em língua portuguesa, né? Que é uma língua que vem de outras línguas. Entretanto, você não precisa ficar nervoso. Meu Deus, mas como é que eu vou saber se uma palavra veio do grego, outra veio do latim, outra veio do francês? Não sei. Calma. Você não precisa decorar tudo isso, que a gente nunca vai saber. Ninguém nunca vai saber a origem de todas as palavras. A gente não sabe a origem das palavras que a gente utiliza aí no dia a dia e não tem problema nenhum. Se cair uma questão sobre isso nas suas provas, é necessário que você tenha em mente que existe esse processo de formação de palavras. Que esse processo, ele se dá por composição e que se chama hibridismo. Então, é isso que você precisa saber. Se cai uma questão dessa na sua prova, essa questão provavelmente vai te dar a origem dos vocábulos e tal. E nenhuma prova, nenhuma banca nunca vai exigir que você saiba a origem exata das palavras que são formadas em língua portuguesa de jeito nenhum. Mas é interessante, é importantíssimo que você saiba sobre esse processo. Bom, agora a gente vai para o próximo processo de formação de palavras, que é a derivação. A derivação forma palavras a partir de um só radical. Então, pega uma palavra, um só radical, e a partir dessa palavra vai se formar uma outra palavra, uma nova palavra. Bom, a derivação, ela pode ser prefixal. Ou seja, eu coloco um prefixo, uma partícula que vem antes do radical, para indicar alguma coisa, algum sentido aí a essa palavra. Então, eu peguei aí a palavra feliz e acrescentei um prefixo, o in, e aí virou infeliz. In, mais feliz, infeliz. Uma nova palavra por derivação prefixal. Outro exemplo de derivação prefixal, desligar, que vem da palavra ligar, coloquei ali des, desligar. Anormal, acrescentei aí o prefixo a, e virou anormal, que significa que não é normal, uma falta de normalidade. E a palavra presidente, eu acrescentei o prefixo vice, e aí virou vice-presidente. Nesse caso, eu coloco aí o hífen pelas regras atuais de hífen. Então, vice-presidente, vice também é um prefixo. Então, todas essas palavras aí que eu falei, elas foram formadas a partir da derivação prefixal, em que se acrescenta um prefixo à palavra. Sufixal, eu acrescento o que a palavra? Um sufixo, aquela partícula que vem depois, no final da palavra. Como é o caso aí de dentista, a palavra dente, eu acrescentei o sufixo ista, e virou uma profissão, né? O dentista. Passageiro, acrescentei o sufixo eiro, a palavra passagem. Passagem, passageiro. Rapidamente, eu acrescentei aí o sufixo mente, para formar esse advérbio. Rapidamente, rápido, mas mente. E por fim, idealizar. Acrescentei o sufixo isar, a palavra ideal, e virou idealizar. Então, esses casos, né? Derivação prefixal, eu acrescento apenas o prefixo. Derivação sufixal, eu acrescento apenas o sufixo, nesse processo aí de formação de novas palavras. Agora, o próximo caso de derivação. É a derivação prefixal e sufixal. Se na prefixal, eu acrescentava o prefixo. Na sufixal, eu acrescentava o sufixo. Na prefixal e sufixal, eu acrescento um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Veja, eu tenho aí a palavra feliz, aí eu acrescento o prefixo in, e acrescento o sufixo mente, e aí vira infelizmente. A palavra normal, acrescento o prefixo a, e o sufixo idade, vira anormalidade. E a palavra ligar, eu acrescento o prefixo des, e o sufixo mento, e vira desligamento. Então, todas essas palavras, elas foram formadas pela derivação prefixal e sufixal, porque acrescento o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Outro tipo de derivação é a parasintética, em que se acrescenta também um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Assim como o caso anterior, o prefixal e o sufixal. Mas qual é a diferença desses dois processos? É que, no primeiro caso, a colocação de um prefixo e um sufixo, ela é independente. Então, note que, infelizmente, eu posso colocar apenas o prefixo, infeliz, ou apenas o sufixo, felizmente. E posso colocar os dois ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, se chama derivação prefixal e sufixal. Já na derivação parasintética, a colocação do prefixo e do sufixo é dependente, se faz de forma dependente. Eu tenho, necessariamente, que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Olha só o exemplo. É enterrar. Na formação desse verbo, enterrar, ele vem da palavra terra. Eu coloquei aí o prefixo em e o sufixo ar. Mas não tem como eu formar essa palavra apenas com o prefixo, com o em. E nem tem como eu formar a palavra apenas com o sufixo, que é o ar. Para eu formar essa nova palavra, eu preciso, necessariamente, que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Como é o caso de esfriar. Eu tenho o prefixo es e o sufixo ar. Mas eu só consigo formar essas duas palavras com as duas partículas, prefixo e sufixo, ao mesmo tempo. E o último exemplo que eu coloquei aqui é emagrecer. Note que tenho o prefixo e e o sufixo e ser. Não consigo formar uma palavra só com esse prefixo. Não dá para falar emagro. E também não dá para falar só com o sufixo. Magrecer. Então, eu preciso colocar, necessariamente, o prefixo e o sufixo, ao mesmo tempo, na derivação parasintética. Próximo processo de formação de palavras por derivação. É a derivação regressiva. Que são substantivos abstratos que indicam ação. Que são formados a partir de verbos. E por isso mesmo, esses substantivos abstratos indicam ação. Bom, eu tenho aí compra. Compra é um substantivo abstrato que vem do verbo comprar. Portanto, nesse processo, que eu pego um verbo e transformo em um substantivo. Esse processo se chama derivação regressiva. Choro. É um substantivo abstrato que vem do verbo chorar. Portanto, esse processo é a derivação regressiva. Então, eu pego um verbo que indica ação, expressa ação. E o transformo em um substantivo abstrato, também indicando ação. Essa é a derivação regressiva. Corte vem do verbo cortar. Mergulho vem do verbo mergulhar. Então, todas essas palavras, compra, choro, corte e mergulho, sofreram aí o processo de derivação regressiva. E, por fim, o último caso de derivação é a derivação imprópria, em que há uma mudança de classe gramatical de uma palavra, sem que sofra alteração na sua forma. Como assim? A gente estuda lá que tem substantivo, adjetivo, verbo, pronome, adverbo, todas essas classes de palavras. Algumas palavras, elas quase sempre pertencem a uma classe gramatical, a uma classe de palavras. Mas, dependendo do contexto, essa palavra, ela pode passar a pertencer a outra classe de palavras. Como é isso na prática? Olha só. Viver. Viver quase sempre é um verbo. Se eu jogo essa palavra viver para você, assim, fora de contexto, e pergunto qual é a classe de palavras da palavra viver, você vai me falar, é um verbo. Beleza, viver é quase sempre mesmo um verbo. Entretanto, se eu coloco um artigo na frente da palavra viver, ela passa a ser um substantivo. Então, sempre que tem um artigo na frente de qualquer palavra, essa palavra é substantivada. ainda que ela não seja, originalmente, um substantivo. Então, se viver é quase sempre um verbo, em um contexto como o viver ali é difícil, eu transformei a palavra viver em um substantivo, porque eu coloquei um artigo na frente dele. Então, o viver passa de verbo a substantivo. Não. A palavra não, geralmente, é um adverbo de negação. Você fala assim para você, ah, não é o quê? Morfologicamente falando, você vai me falar, não é um adverbo. Ok. Entretanto, a mesma coisa. Se eu coloco um artigo na frente do adverbo não, ele se transforma, ele passa a ser um substantivo. Recebi um não como resposta. Então, de adverbo, passa a ser substantivo. A derivação imprópria, portanto, consiste na mudança de classe gramatical das palavras sem que haja alteração na sua forma. Então, a palavra não vai mudar. Ela só vai mudar de classe gramatical. Essa é a derivação imprópria. Então, gente, na aula de hoje, eu falei sobre os processos de formação de palavras. Eu espero que você tenha gostado da aula e que você tenha entendido tudinho. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.